Um incêndio de grandes proporções atingiu cerca de 10 quilômetros de vegetação e matou 25 cabeças de gado em uma fazenda no município de Frutal, no Triângulo Mineiro. Os prejuízos chegaram a aproximadamente 500 mil reais. O fogo foi controlado por brigadistas, caminhões-pipa da prefeitura e dois caminhões do Corpo de Bombeiros de Frutal. Segundo o dono da fazenda, durante o incêndio, um dos seus funcionários conseguiu fechar uma parte do gado em um curral. Senão, a tragédia poderia ter sido maior. Outras duas cidades do Triângulo Mineiro também registraram incêndios de grandes proporções nesta semana. Em Limeira do Oeste, plantações de cana-de-açúcar, propriedades rurais e reservas de preservação ambiental foram atingidas, causando prejuízos em uma área de aproximadamente 4 mil hectares.